Sem barquinhos brancos Nas ondas do mar Uma galeota Jesus levar Meu senhor dos navegantes Vem a me valer 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 A construção da praia está empoderada De tudo quanto é canto Muita gente vinha De toda parte Vem um batismo de samba Paduque, capoeira E também candomblé O sol está queimando Mas ninguém dá fé Meu senhor dos navegantes Vem a me valer 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 Vem a me valer Vem a me valer Vem a me valer Sem barquinhos brancos Nas ondas Vem a me valer Vem a me valer De tudo quanto é canto Muita gente vinha De toda parte Vem um batismo de samba Paduque, capoeira E também candomblé O sol está queimando Mas ninguém dá fé Meu senhor dos navegantes Vem a me valer Meu senhor dos navegantes Vem a me valer Oh meu senhor dos navegantes Vem a me valer Meu senhor dos navegantes Vem a me valer Oh, vem a me valer Oh, vem a me valer Sem barquinhos brancos Nas ondas do mar Uma galho e oda A Jesus levar Meu senhor dos navegantes Vem a me valer Meu senhor dos navegantes Vem a me valer Céu dos navegantes Vem a me valer Obrigado.